Olha, três usuários de droga foram detidos no bairro Parque União, em Timon, após os moradores denunciarem o consumo de droga dentro da casa. Os cabas com a maconha maior do mundo, a pacatinga de crack, a fumaça lá em cima, na chaminé. Polícia chegou lá e prendeu todo mundo, rapaz, mas tem nego, mulher e homem e menino. Aí todo mundo na cadeia, Sérgio Alonso. A ação foi através da DENARC, Delegacia de Repressão ao Narcotráfico. E tudo aconteceu no bairro Parque União, aqui na cidade de Timon. A polícia foi acionada através de denúncias de que havia uma boca de fumo no local. Inclusive, o local já é conhecido. Chegando lá, encontraram sete pessoas. Delas, cinco foram trazidas para a central de flagrantes. Essa boca de fumo fica localizada aqui na Rua 9, do bairro Parque União, aqui em Timon. E já foi alvo da nossa equipe aqui da DENARC, desde o ano de 2020, que eu estou lá, está na delegacia, em seis oportunidades já. E é frequente as denúncias que chegam para a gente aqui, e que é comandado por uma mulher, a Gabriela. Decidimos ir no local, verificar a situação. Quando chegamos lá, encontramos dois veículos na porta, uma motocicleta. E ao entrarmos, verificamos que não tinha nenhum móvel na casa. Chegamos no quintal, encontramos de sete a oito pessoas no quintal. Inclusive, a Gabriela estava cortando o entorpecente. Nisso, fizemos a abordagem. Verificamos lá que tinha uma balança de precisão, droga do tipo maconha e crack, além de dinheiro trocado. E alguns familiares dela, além de alguns usuários. Como traficante, a Gabriela e o Nathanael foram autuados, né? E os outros, apesar de terem passagem por outros crimes, foram enquadrados como consumidores. E assim foi feito o procedimento, foram liberados, né? Mas nós apresentamos aqui cinco pessoas. Invadir uma casa e usar droga, dá cadeia, gente. O usuário também responde, viu? Não tenha dúvida disso, viu?